O que o remanescente, os remanescentes, os empresários devem saber? Antigamente, agora, tem uma coisa que é igual. Crente ou não crente, tem uma coisa que é igual. Para ser usado mundialmente, sempre isso foi necessário. Isso aconteceu. Desfrutou a resposta 237. Desde antigamente, muitos anos atrás. Mesmo naquela época, não tinha telefone, isso aconteceu. Achava que dentro tinha guerra, tinha cativo, cativeiro, tinha conquistas. Por isso que, para que vocês sejam empresários que podem salvar a igreja, vocês têm que ter essa resposta. Se não, vai ser difícil muito, muito difícil de vocês caminharem. O remanescente tem que ser o braço direito do pastor, mas só com essa resposta você pode fazer isso. Se você não tiver essa resposta, você quer fazer, mas você não consegue. Imagine Bill Gates numa igreja como presbíteria. Pense, 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 não, só imagine que se ele fosse. Ele viu que estava aqui, que ia vir em 2007. Ele está dentro das seis organizações, dentro do movimento da Nefilim, mas não assim. O remanescente pode não saber, mas é que o Tarapã é um movimento que está conectado a 237. Não tem como ninguém falar para vocês. Deus falou assim para Abraão. Gênesis 12. Desde o começo, para uma pessoa que não sabia onde foi, ele deu isso. A pessoa que nem tinha filho, ele falou isso, através do olho espiritual. É um cachisso. Se você tentar ver a Bíblia através do seu pensamento, vai dar muito errado. Se você tiver um monte de filho e falar, não, através da sua família, é difícil, mas até que é possível, não é? Mas vocês são empresários, vocês são os presbíteros? Então você tem que lembrar essas coisas, algumas coisas. O que é que é a primeira? Vocês não tem que ficar desanimados por causa da sua igreja, mas vocês tem que fazer isso com a sua igreja. A igreja não for plataforma, mesmo que você morrer, não tem como fazer nada. Se for plataforma, as pessoas vão ver automáticamente. Se você fazer uma ponte, a pessoa vai passar pela ponte, é assim? Não tem como ninguém falar nada, vai acontecer. Então você tem que pensar, o que vai ser a plataforma? Como vai ser? É verdade, isso está muito fácil. Esses aqui é somente o evangelho se tornar fato, isso é plataforma? As plataformas, as plataformas. Pessoa acha que a igreja tem que fazer muito mais, é que não. Que o evangelho, uma igreja que o evangelho é tudo. É a plataforma, é a torre, é a antena. Por isso que muitos líderes, muitos empresários, eles têm dificuldade com a igreja, mas só quem... Não se engane, não se engane. Porque para vocês estão preparados, a coisa mais importante que é o 237. O 237 é o que? O que é essa chave do 237? É o contato. É a comunicação. Como é que você pode ter a comunicação com o 237? Não tem como. A comunicação com o 247. Não tem como. Como não dá? Então a conexão mais importante é a espiritual. Você saber o que é a oração é você mover o trono. Você saber o que é, é você mudar o trono. Mover o trono. Se você souber isso, é o caminho para o 237. Mas muitos líderes não conseguem acreditar nisso. Não conseguem acreditar nisso. Vocês têm que acreditar nisso. Eles têm que acreditar nisso. O maligno está aí, então vocês têm que acreditar. É um fato. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus é o Espírito que age. Então, vocês têm que ter a comunicação. E qual que é o próximo? O mistério escondido? Terceiro? O mistério escondido? É a mídia. Através desse mídia, você pode ter a conexão do 237. Isso é muito importante. Muitas pessoas falam. Muitas pessoas falam. Muitas pessoas falam. Muitas pessoas falam. Por que que faz duas reuniões em Tegu? Na igreja Hana? Na primeira igreja de Tegu? Por que? Porque é a igreja que mais está fazendo 237 agora no momento. Antigamente, eu achava que o povo de Tegu, eles são muito lentos. Mas agora eu mudei meu pensamento. Eu pensei assim, o povo de Tegu, eles não mudam, mas agora eles estão no topo. Se você perder isso, nada vai dar certo. Por que? Por que a sua igreja também, cada igreja tem que começar a se preparar. Por que que quando a posteridade for fazer o culto não é certo, é virar uma igreja? Só pense em mim. Não pense só em você. Pense na sua própria geração, na próxima geração. Quando você guardar isso no seu coração, aí já vem a resposta. O senhor fica cuidando? Se eu tiver um dos sétimos no meu coração, aí vem a resposta. Qual é a outra geração? Que tipo de era é agora? É essa era agora. Tudo está se juntando. Até que mais pontos estão chegando. Não é sério o sonho que você tem agora. Você tem um sonho, não? Mas para o mundo inteiro depois vem um problema muito grande. Mais do que de banco agora, está tendo esses dinheiros online. Eletrônicos estão fazendo as coisas. Mais do que na loja, você compra em online. Por isso, como tem que entregar, vem a Era das Entregas. Por exemplo, agora no nosso país, na Coreia, os políticos estão preocupados, não deixam para depois, mas só que tem que colocar força. Vocês estão colocando força nos entregadores. Tem que dar comida para quem está trabalhando, não é? Não, mas se o governo não souber disso, vai dar um problema muito grande no país. Por isso que o Bill Gates e o Steve Jobs, eles conseguiram conquistar o mundo. Olha agora, o Steve Jobs fez o Mac. Agora, através do Mac, a gente só distribuiu essas imagens também para o mundo inteiro. Tem pessoa que tem dois telefones. Tem um é o iPhone, que foi o Steve Jobs que fez, que falou que a câmera é muito boa. Então, aqui está conquistando o Mac. Se você abrir os olhos, é tudo 17 agora. Tem que lembrar disso. Não é uma coisa que você pode ouvir ou não, você tem que ouvir. Caso contrário, você vai chegar atrasado. O filho de Deus que tem que receber a bênção está mais atrasado do que o maligno. Não tem alguma coisa errada, então? O filho de Deus que tem que receber a bênção está mais atrasado do que o maligno. Não tem alguma coisa errada, então? Isso é milagres. Isso é milagres. Vocês estão desfrutando os milagres. Por isso nós vamos ver a Bíblia. O seu trabalho tem que ser feito 237. Esse é o primeiro ponto. O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? Isso você tem que fazer que se torne 237. E as palavras em inglês é assim. A sua ocupação, o seu trabalho, o seu estudo tem que se tornar 237. A bênção do 267 é no nível de Deus. Isso é o nível que Deus preparou. 237. É um milagre de Deus. Quando nós pensamos, parece que não dá, é impossível, mas só que para Deus, tá. É isso nós vamos guardar. Abraão, do dia em que ele entendeu isso em diante, se me deu a resposta. Depois disso, tudo que ele fazia, quando não era assim, tudo que ele fazia dava problema. Como não entendeu de verdade, no final foi enviado como escravo. E fazendo isso, Deus mostrou para ele o que era 237. Como cativo. Como povo que não tinha país, e assim em diante. Deus não espalhou essas pessoas porque Deus não tem poder, não. Porque Deus queria mostrar para essas pessoas, que essas pessoas aprendessem. Deus, desde o começo, ele falou. Gênesis 12, 3. Do 1 ao 3. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ninguém poderá te parar. Através da sua resolência, todos serão abençoados. Esse era o nível de Deus. E como o nível de Deus foi escravizado. Êxodo 5, até o êxodo 12, através das 10 pragas, Deus outra vez conquista o 237. Deus, através de Davi, uma criança, ele destrói o Líos e faz com o mundo intermitente. Isso é o que Deus preparou. Isso é Deus quem preparou. Não, mas você tem que acreditar nisso. Por isso que você tem que orar. Se vocês não entender a oração, vocês não vão entender nada. Mas pelo contrário, se você entender a oração, vocês entender tudo. Se não souber a oração, o tipo de problema vai vir pelas coisas. Mas se você entender a oração, tudo vai ser uma oportunidade. Se você não entender a oração, tudo o que aconteceu com Israel, vão problemas. Quantos entendem a oração? Tudo aquilo lá se entrou no caminho. A Coreia do Sul, ela perdeu as guerras, ganhou, mas ela nunca ganhou uma guerra. Por que que sempre ela estava debaixo de países grandes? Para poder evangelizar o mundo. Para poder evangelizar o mundo. Por isso que você devemos lembrar. Quem pode falar o que quiser. Qualquer um pode falar, mas eu falo de Deus isso aí. Se você é líder da igreja, você tem que guardar isso. Se você não entende como não aderir isso, eles foram agora cativados. Daniel que entendeu isso. Ele foi conforme a vontade de Deus. Porque Deus não se lembrou. Deus nos mandou aqui para isso. Ele entendeu a vontade de Deus. Então quem que age? Deus age. Deus deu a sabedoria de 267 para Daniel para que ele possa salvar o rei. Ele não foi um rei qualquer. Foi o rei que movia o mundo. Jesus, por último, disse. O que ele falou? Ele olhou para aquele discípulo que não tinha força nenhuma e falou. Vá para todos os pocos. Ele foi dado a autoridade toda a autoridade da terra. Então vá e diz. Faça isso por todas as nações. Eu estarei com vocês até o fim das terras. O que isso quer dizer? Vocês têm que acreditar nisso. Porque agora também está agindo. Deus que está no trono até agora, invisivelmente, mas só que ele está agindo. Isso é... Tem que ter convicção nisso. Isso é claro. Marcos 16, 15 ao 25. Nós devemos ver aí no final também uma coisa. Mais profunda ainda. Quando eles pregavam a oração, pregavam o evangelho, Deus estava junto com eles. Jesus prometeu lá no final. Não faça outra coisa. Somente. Outras coisas não podem fazer. Não podem fazer a organização de nós. Somente. Na carne não dá. Então é somente quando o Espírito de Deus é sobre vocês. O que é isso? Por isso que os nossos líderes devem entender isso. Devem entender isso. Do fato. Do jeito que é. Não do seu jeito, mas do jeito que é. Não com uma palavra qualquer, mas do jeito que é. Aí acabou. Vai vir a resposta. Que resposta? A resposta chega a ser tanto que o 267 vai ser concluído. Simplesmente falando, o que você está fazendo agora é difícil de fazer o 267 pelo que você está fazendo agora. Mas você tem que fazer o que dá. Você não quer servir para a igreja? Mas se você não tem força, não dá. Não dá. Mas se você estiver guardando essa palavra, vai acontecer. Aí você dá para fazer. Em outras palavras, eu venho para essa igreja e faço aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas antigamente não tinha como fazer isso. Como é que dava para fazer isso? Não dava para fazer isso antigamente. Até para mim, comer e viver era difícil. Como é que eu ia ir para o mundo? No momento que você acredita nisso, um dia acontece isso. E aí? Tem que levar isso para a segunda. O que é muito importante. É a maior parte das palavras. Esse fato também é um fato muito importante. Mas qual é o fato mais importante? E aí? 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 Tem o caráter que é usado para Deus e não. Não é questão de bom ou ruim, mas é o que tem o caráter que é usado e tem o caráter que não é usado, só isso. Pessoas que ganham o bem, eles vêm em oferta bastante, você pode ver, e pessoas que não tem problema nenhum, o que tem problema é pessoas que não oferta em uma igreja. Desculpa falar assim, mas a igreja tem que depois pegar dinheiro emprestado pelos outros. Não é isso, não é que a pessoa que é rica ganha bastante, é que quando Deus precisa, ou a igreja do Senhor precisa, ela vai em oferta. Tem que ver o caráter dos exercícios, tem que ter esse caráter. Se você não souber isso, a nossa posteridade tem que ser escravizada uma outra vez. Para fazer a igreja do mundo, Deus vai mandar eles para ser escravos outra vez. Deus tem que fazer a guerra acontecer outra vez. Não podemos deixar que isso aconteça. Você tem que ter só o caráter de 237. O caráter de 237. Antigamente, quando ainda era evangelista, eu fui numa igreja e tinha sido de pintura. Pintura muito boa estava na parede. Eu peguei e falei, por que tanta pintura assim? E a mulher falou, Ela deu risada assim. Não era uma pessoa que fez, ela falou, foi ela que escreveu. Tinha um caráter. Tinha um caráter qualquer. O marido, a esposa deu risada porque falou, esse marido que escreveu, não vende, não dá dinheiro. A esposa que não tinha entendido. Depois de alguns anos. Na rua eu encontrei ele de novo. Falei, olha, como é que você está? Falei, atrasado, mas foi para a universidade. Ele falou, nossa, que universidade? O que você está estudando? Eu falei, eu estou na artes. Eu falei, olha, esse é o perigo do caráter. Ela é uma criança. A esposa mesmo dando risada dele, mesmo assim ele conseguiu entrar numa faculdade de arte. Por causa do caráter dele. Se vocês não tiver esse caráter, a nossa possibilidade tem que ser escravizada de novo. Se você não tiver esse caráter, a nossa possibilidade vai ser cativo de novo. Se você colonizar de novo, vai perder o país. E vai se espalhar. Por isso é isso que aconteceu no final. Vai se tornar espalhados. Vai se tornar povos que não tem país. Devemos parar. Se você guardar uma aliança, acabou. Uma coisa bem pequenininha pode mudar. O meu problema, você guarda de verdade. Coisa boa veio, você guarda de verdade. E aí acabou. Mesmo que venha qualquer coisa, você... Não vai mudar. A pessoa pode falar assim, o pastor Ião não dá certo. Não se preocupe, segure-se mesmo. É pastor ou o pastor está vendo a Deus? Ah, o presbítero é isso. Vocês acreditam no presbítero ou no pastor? Se você guardar isso do jeito que... No fato, não vai acontecer. A verdade é muito fácil. É muito fácil. Somente o evangelho é fácil. Por quê? Porque você não precisa saber de nada. Se tiver que saber isso, saber aquilo é muito complicado. É somente o evangelho. Somente Jesus. Tem pessoas que reclamam muito. Ah, tem pessoas que fala isso, aquilo e vai pra universidade. Fica se reclamando na universidade de Seul também. Se entrasse o evangelho naquela pessoa, ela acabava, mas não entra. Minhas palavras não querem dizer que a universidade de Seul é ruim, mas eu não consigo. Não tinha o evangelho na nada, isso quer dizer. O último, terceiro. Vocês têm a autoridade de receber esse abenço, então preparem o vaso. Prepare o vaso grande. Assim, todos os campos vão estar centrados no todo. Todo o campo. Aí você tá bom. Você fala, mas veio o problema. Mesmo assim... Não é agora, é o depois que é importante. É ou não é? Especialmente o sem-manescente. Não é agora. Mas é o depois que é importante. Quando vem o problema... Bota no trono. Como é que pode fazer isso? Como é que pode fazer a globalização? Você tem que desfrutar e entrar aí dentro. Isso tem que se tornar um fato. 100% um fato. E realmente... Aí vocês vão ser usados. Agora adiante, que tipo de conclusão vocês devem ter? Vocês sabem o que é a oração, não sabem? Qual é o estado da oração? O que é o estado da oração? O que que é o estado da oração? O caminho que você vai, o melhor caminho que você vai, você vai encontrar o 267 ali? Você tem encontrado o 277 ali, aí é o estado da oração. Esse é o sistema do somente único em recriação. Esse é hours em inglês. Isso é o estado da oração. É importante saber como orar. Mas só que como você ora, você está em um estado constante de oração. Segundo... Até as coisas erradas, você não vai... Você vai aceitar a certo ponto, mas o entender. Tem muitas pessoas que estão erradas, fazem coisas erradas, mas você vai entender isso também. Dentro disso, você vai entender, encontrar o caminho. Tem o caminho 24 aí dentro. Isso é o quê? Isso é a união do oneness. Está errado. Você está falando, você vai falar que o errado está certo? Não. Mas só que dentro desse errado, Deus vai parar um plano. Isso é o estado da oração. O conteúdo da oração também é importante, mas só que o estado da oração não é importante. Você pode ter esse estado. Se você estiver nesse estado, Deus vai resolver todas as coisas. A terceira coisa mais importante ainda. Nas pessoas que nós encontramos, tem as pessoas sugoi e as pessoas que não são. Você tem que ver elas no mesmo nível. Se você orar de verdade, as pessoas que têm nível e não têm nível, você vai ver no mesmo nível. Como assim? Como que você pode falar assim? Isso significa isso. Você está enxergando o plano de Deus. Você vai ver o plano de Deus, as pessoas que conseguem fazer as coisas, as pessoas que não conseguem, as pessoas que têm nível alto e têm nível baixo, a mesma coisa. Você vai ter 24 aqui. Esse é o estado da oração. Assim, você não vai enxergar só o plano de Deus, você vai enxergar o futuro. Os empresários devem entender isso. Fomos muito no tempo, então vamos terminar por aqui. Essa grande resposta veio para o empresário antes disso. Primeiro veio para o empresário. Como isso não tem nada a ver com o mundo, você pode ver isso e falar, mas é muito difícil. Mas mude o seu pensamento. Você fizer isso, você consegue salvar o mundo. Não é a coisa do mundo, as coisas do mundo, as coisas do mundo. Você é o líder da igreja, você é o empresário que vai receber essa bênção. Que é a bênção do 277. Eu posso estar reconfirindo e estar desfrutando em nome de Jesus. Vamos orar. A graça de Jesus Cristo sobre todos os problemas. O amor é eterno, Deus Pai. E o agir poderoso do Espírito Santo. Que seja sobre todos os lindos que fazem do que você recebe, sobre os empresários, de hoje para todo o sempre. Amém. Amém.